Aliás, um chamado urgente direto da redação, Amanda Campos comigo. Amanda, eu sei que você tem um colega seu de profissão, lá de Sorocaba, que tem parentes em Petrópolis e que a parente dele passou um apuro danado. Que apuro que ela passou? Relata para o povo. Bom dia, Amanda. Você realmente é bem atencioso quando a gente fala de amigos, né? Dudu, muito bom dia para você e para todo mundo que está aqui com a gente no Primeiro Impacto. É o Matheus Dias, ele é produtor, inclusive, da TV Sorocaba SBT, da nossa afiliada no interior de São Paulo. E a irmã dele, Dudu, ela faz faculdade em Petrópolis. Ele me disse que os pais que já são idosos, os avós, não conseguiram sequer dormir à noite. Ela teria demorado cerca de seis horas, Dudu, para fazer ali percorrer um trecho de poucos minutos, de cerca de 15 minutos, porque não passava Uber, não passava gente, não passava ônibus. Não tinha como se movimentar para qualquer um dos lados quando a chuva torrencial começou ali na região de Petrópolis. Mas, Dudu, o que é que causou tanta chuva, né? O considerável para todo mês de fevereiro, em aproximadamente seis horas. Na verdade, foi uma massa de ar fria que chegou na região serrana do Rio de Janeiro. E como você destacou durante a nossa programação ontem, está atualizando hoje para o nosso telespectador. Esta é uma região de um relevo muito difícil, tem muita montanha, né, Dudu? Então, é difícil para a massa de ar se deslocar por esta região. Ou seja, o próprio local, a própria geografia de Petrópolis acabou condicionando essa estrutura, esse povo a, infelizmente, sofrer mais uma vez com essa chuva. E, olha, nesta quinta-feira está esperada mais chuva durante todo o dia. Cerca de 70 milímetros no total, de acordo com informações dos meteorologistas.